Olha só, eu vou trazer aqui uma boa notícia que dá aquele apertozinho no coração que a gente vai testemunhar o encerramento da impressão do Jornal Meio Norte e no próximo dia 31 de março a gente vai ter uma edição especial o jornal que por quase três décadas foi mais que um jornal, foi um companheiro, claro, nos nossos dias, nas nossas manhãs um guia, uma voz importante que ecoava as preocupações dos piauienses e também as nossas esperanças e você vai relembrar conosco as histórias que nos emocionaram nesse período as manchetes que nos fizeram refletir e também os momentos que nos uniram nessa edição histórica e especial serão 40 mil exemplares impressos e distribuídos gratuitamente em todo o Piauí e este marco nos prepara para um novo capítulo, nosso jornal passa a ser 100% online então você vai continuar consumindo o nosso Jornal Meio Norte agora pela internet levando a voz aqui do nosso Piauí para todo o Brasil e também para o mundo e a gente vai seguir oferecendo a você as notícias de qualidade, as análises profundas e claro, o nosso compromisso inabalável com a verdade então eu vou te convidar para se juntar a nós nessa fase emocionante para a gente escrever o nosso próximo capítulo dessa história extraordinária a gente vai para o mundo infinito da internet então aquele gostinho já de saudade, daquele aperto mas a gente vai continuar fazendo a nossa história pela internet chegando a qualquer lugar do mundo então eu vou te convidar para o mundo